Música Olá meus amigos internautas do portal Iguatú.net Fiscalização do Demutran aqui no município de Iguatú Motos, carros, todos que estão passando por aqui Claro, essa é uma ação que registramos agora, estão sendo fiscalizados Férias chegando, período traumatizante Nós estamos aqui ao lado do nosso coronel Gomes Filho Coronel, secretário de trânsito da linha do município de Iguatú Toda a preocupação agora em fiscalizar nesse período, mais do que nunca, não é verdade? É verdade, aos amigos de Iguatú, é uma ideia nossa, do governo municipal de Iguatú No sentido de que a gente possa fortalecer a segurança para aqueles cidadãos que vêm Curtir as férias aqui em Iguatú E mais os filhos da terra que vêm também para passar férias O trânsito hoje é um momento que está violento A gente precisa fiscalizar, aumentar a demanda de combate à criminalidade em relação ao trânsito E por essa razão nós estamos fiscalizando Estendendo a fiscalização todos os dias até o final do ano Para que a gente possa garantir uma tranquilidade ao povo de Iguatú Não será apenas na sede do município, a área rural também irá receber esse tipo de ação? Nós estamos trabalhando naqueles distritos próximos com o vizinho aqui em Iguatú E tem dado muitos problemas de acidentes de trânsito Como a exemplo de Barro Alto, a exemplo das Barreiras dos Pinheiros O Trussu, Suaciana, Santa Rosa Nós, ou seja, os distritos vizinhos a Iguatú E tem dado complicação, assim como o Gardeira, Fomento A gente está trabalhando, já começamos a fiscalização Orientamos o usuário, estamos divulgando De uma forma preventiva e educativa Para que regularize os seus veículos Evite a embriaguez Incesso em velocidade, menor ao volante Que serão combatidos e fiscalizados Por todo o período realmente de férias E continuando no próximo ano Com certeza absoluta E continuando no próximo ano